E olha a nossa missão no vídeo de hoje. O que temos aqui é um Galaxy Note 10 Plus. E olá, meu nome é Wellington, do Centro de Reparos de Sidney CBD e no vídeo de hoje vamos consertar esse smartphone pra você. Então, sem muita demora, vamos pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte e comenta e bora pro vídeo. O que temos aqui hoje é um smartphone já bem conhecido aqui na nossa assistência. Esse é o Galaxy Note 10 Plus, um dos modelos de smartphones topos de linha da Samsung. O que faremos será um serviço de troca de tela. Este vídeo traseiro realmente não será reutilizado, porém o cliente quer reutilizá-lo. Então, iremos retirá-lo com o máximo de cuidado para evitar e aumentar os estilhaços que já estão aqui. Após isso, precisamos remover as proteções que ficam sobre a placa principal e também sobre a nossa subplaca de carga. Com o auxílio de uma parafusadeira, David remove todos os parafusos que seguram as nossas proteções. A propósito, essa fita preta que David remove é responsável pelo sistema de pagamentos via NFC e também de carregamento por indução. Removendo, temos acesso aos flex que ficam na parte de baixo. Eles são os responsáveis pela caneta touch e também pelo setor de carregamento, bateria e também pela parte de levar a imagem até a tela do nosso smartphone. E como vocês bem conhecem, nestes modelos como linha Note e linha S, precisaremos fazer uma desmontagem completa do nosso smartphone. Sendo assim, precisaremos migrar todos os componentes para o aparelho antigo. Isso do aparelho antigo para o aparelho novo. Então, é um processo bastante demorado e David já faz com maestria, por isso partimos já para a parte principal do nosso vídeo. Temos agora o nosso Note 10 Plus. Ele já está sendo desmontado e essa aqui é a nossa nova tela. Estamos agora remontando nossos componentes no nosso aparelho novamente. Engajamos a nossa placa principal e reconectamos todos os flex possíveis. David coloca também as câmeras, a bandeja do cartão SIM e a bateria. Após isso, partimos para a conexão dos principais flex. São eles os flex principal e também o flex que se vem pela subplaca de carga, responsáveis por levar o carregamento e parte de imagem do nosso smartphone. Aplicamos também o flex que fica na lateral responsável pela caneta touch. E agora colocamos alguns parafusos. E caso você tenha um smartphone como esse, o nosso conselho é que você não tente efetuar o seu conserto por conta própria. Isso para evitar que você possa acabar danificando ainda mais o seu smartphone caso você não tenha conhecimento sobre o conserto de smartphones ou também caso você não possui as ferramentas adequadas. Então, o nosso conselho é que você leve até uma assistência próxima. David está finalizando o procedimento de aplicar todos os parafusos. Para acelerar, utilizaremos de uma parafusadeira elétrica para visualizar boa parte do nosso trabalho. E já estamos quase finalizando. E se você possui algum smartphone que está nesse estado aqui, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Você falará com o David e ele possui realmente um bom orçamento para você. Aguardamos enquanto o nosso smartphone inicializa. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. O nosso smartphone ligou e agora iremos fazer os testes principais. Dentre eles estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e muito mais. Temos agora uma nova tampa traseira do nosso dispositivo. E aparentemente, está tudo funcional. David faz a reorganização do adesivo que vem da tampa traseira original. Iremos agora reencaixar a traseira do nosso cliente. Neste modelo aqui, faremos um serviço de troca de tela e também de troca de tampa traseira. Encaixamos e agora só precisamos aplicar um pouco de pressão. E pronto, está tudo ok. E se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar. E se caso você possui algum smartphone com algum defeito, você pode vir até o nosso centro de reparos. Temos aqui o nosso smartphone totalmente funcional. E aí está ele. Conectamos no carregador e aguardamos o procedimento de carregação. Testamos e pronto. Aí está o nosso Note 10 Plus totalmente e perfeitamente funcional. E se caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com os nossos números que estão aqui na descrição desse vídeo. Então galera, foi um prazer ter vocês conosco até aqui. Tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD, também fornecendo serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri